Boa tarde galera, e aí tudo bom com vocês? Pessoal eu tô aqui no sítio Rio Polaco No vídeo anterior aí eu postei que estava vindo em um sítio com os amigos Camisa e Salvador Pra comprar uns peixes Tambaqui e Corimba Porém não logramos o êxito de conseguir os peixes Na verdade o menino só tinha um Corimba Esse a gente tá levando Mas tem que pescar e pescar agora não dá Aí galera, então eu tô filmando um pouco aqui do sítio pra vocês Se o vídeo anterior tinha galinha Olha pra esse aqui Imensidão de frango que tem aqui Vou descer até lá embaixo pra tá filmando as vaquinhas ali Sítio Rio Polaco Deve ser o nome de um Sugestivo de um rio que tem ali Embaixo Bebê Vem Vem pra descer aqui Olha pessoal Que local bonito Deixa eu descer Eu achei que descer mais aqui embaixo Os marcos de leite ali em cima Oi bebê Que isso? Cadê o bebê? Hã? Tá tranquilinho aí Né malandro? É um lugar gostoso aqui Nem conheço e já acho gostoso Nossa pombinha Aqui tá os vaques Aqui tá os vaques Então vamos lá pessoal Vou tomar Fizem uma tomada aqui Indo pra Pra baixo aqui Olha os pombos Esse é grande Deve dar uns 3 quilos Esse pomba aqui Nossa Cinzenta Peru Galinha com força Galinha aqui Quase não tem Olha Tem um metro de mim Aqui Cidagem Vamos pra lá agora Lugar bem gostosinho Aqui Resfriador de leite Tá vendo pessoal lá Já vou me processar Pra eu tá filmando Aqui Olha o do banheiro Beleza? O proprietário do sítio ali Creio que seja Pessoal do céu Pessoal do céu Pra cima mata Legal né galera Vamos chegar até ali Os parceiros ali Ficaram ali na casa Que aqui tá bem barro Pra vir Tá bem Esse Tô aqui nessa faixa De grão Aqui até mais Menos barro Aqui Acabou de passar Aqui do lado Lugar bem gostoso Aqui galera Pergunta pra isso Então a casinha Pra mim morar aqui Porque Melhor não né Aqui a natureza Império Que legal Tem uns coelhos Aqui Deixa eu ver se eu acho Ele que tá aqui Deixei esperto Mais esperto Que lambari de sangra A vida boa Pé de laranja Carregada Olha Tomazinho Não corre não Deixa de filmar Olha pra isso Que ela Tá ali na porta Deixa eu aparecer Na filmagem Que é Tá Tem mais alguns Aqui Tá mais parceiro Salvador E o Camila Boa tarde O seu nome, como que é? Pode filmar o seu? Por que não? Melhor não Chama o menino lá também Ô Gilson, vem cá pra nós filmar o seu Não, tudo bem, não tem problema não Ele não quer se aparecer Tá certo Não, eu só vou filmar Sem falar que tá o proprietário do seu Só isso Lá da frente? É verdade, tem que ser mesmo Mas você é um dos moradores aqui, né? Não, eu só trabalho Ô Gilson Agora você não mora mais aqui, né? Não moro Ele não quer aparecer, galera A gente entende isso Mas é um lugar bem gostoso, galera Olha pra vocês verem Ali embaixo é chiqueira Vários porcos ali Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho Mas é isso aí, galera Gostou do vídeo? Curte, comenta Deixa um like pra gente lá Se inscreva no canal Pra fortalecer o nosso canal no YouTube Galera, um abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau